Oi pessoal! Hoje eu vim fazer um vídeo que eu não faço há muito, 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 muito tempo Que é organizando meu material escolar Pessoal, desde o começo da quarentena eu só fiquei na escola online Então eu não precisei usar muito meu material escolar Porque eu fazia tudo no computador Mas agora eu tô vacinada e minha escola vai voltar a ser presencial Então eu separei todo o material escolar que eu tenho aqui em casa E nesse vídeo eu vou olhar o que dá pra aproveitar E se eu preciso comprar mais alguma coisa nova Mas antes eu vou dar um tempinho pra vocês darem o seu like E se inscreverem para não perderem toda a diversão Então vou esperar E aí se inscreveram? Dê o seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então pessoal vamos começar E a primeira coisa que eu vou arrumar é a minha mini prateleira Tem um milhão de coisas e tá super bagunçada Então vamos arrumar Bom, vamos começar por essa gavetinha aqui Uau, tantas coisas Aqui tem canetas Aqui tem várias coisas diferentes E aqui tem lápis e lapiseiras Bom, eu vou precisar de papel pra testar essas canetas Então... Ah, eu tenho que ter papel Olha que fofo! É um cachorrinho Bom... Tcharam! Papel! Bom, vou começar com... Essa caneta aqui Que é um Sharp, eu amo Sharp E eu não tenho certeza se ela tá funcionando ou não Então vamos testar Bom, infelizmente não tá funcionando Então eu vou ter que jogar nesse lixinho super fofo Tcharam! Agora... Essa caneta verde Que é nova então Eu espero que ela esteja funcionando Tá assim Que ótimo! Mas eu acho que eu não vou levar pra escola Então eu vou colocar aqui Pra depois colocar de volta na minha gavetinha Agora... Essa daqui vermelha Ela é velha Ih, essa daqui não tá funcionando muito bem não Então eu vou ter que jogar fora de novo Agora... Essa daqui Que é uma das minhas favoritas Porque ela funciona super bem Eu tenho ela desde o Brasil E ela ainda funciona Ela é muito boa Mas eu vou deixar ela ficar aqui em casa Agora... Essa daqui na verdade não é uma caneta É uma canetinha, né? De glitter Mas ela tá num lugar errado Então... Acho que eu vou colocar aqui as coisas que estão num lugar errado Próxima Essa daqui é preta Porque eu não uso faz muito tempo Então vamos ter que testar Nossa, não tá funcionando nem um pouco Tá completamente seca Tchau Agora... Aqui tem outra charpe Tomara que esteja funcionando, né? Uh, yay! Tá funcionando E eu acho que eu vou levar pra escola Então... Acho que eu vou colocar aqui Próximo Uh, essa caneta é super legal Porque ela tem várias cores, ó Bom, se uma coisa estiver funcionando Eu acho que já vale a pena até ela, né? Então vamos testar... Rosa Coração Funciona Ótimo Ótimo E... Acho que eu vou levar pra escola É bem divertida Agora... Essa caneta aqui que é nova Então provavelmente tá funcionando, né? E eu usava a seta Ah! Tem outra aqui Já sei como a gente pode testar As duas estão funcionando Ótimo Uma vai ficar aqui em casa E outra vai pra escola Tcharam! Agora... Essa daqui na verdade É de escrever na lousa Então... Tá com certeza no lugar errado Agora... Essa caneta aqui Que é igualzinha a vermelha Mas é preta Será que tá funcionando? Vamos descobrir 3, 2, 1 e... Tá funcionando Ah! Acho que eu vou levar pra escola Aqui eu tenho uma cadeira de laranja E está funcionando Eu acho que eu vou deixar aqui em casa Porque eu também tenho Um amarelo Que é de gel É super legal, ó Tcharam! E esse eu vou levar pra escola Essa caneta Bom... É uma canetinha Na verdade É do estúdio Porque a gente usa pra fazer desafios Colorendo com 3 cores Então... Tá no lugar errado Uh! Faz tempo que eu não uso essa caneta Ela é preta, eu acho Não lembro Ufa! Tá funcionando Eu acho essa caneta muito legal Porque... Surpresa! Tem mais um marcador de texto E esse também funciona Ah... Quer saber? Eu vou levar esse pra escola Eu não sei o que fazer Esse aqui é meio grande, né? Então eu vou deixar aqui em casa E esse tá um pouco mais velho Então eu vou deixar aqui em casa também Ótimo! Agora Essa caneta aqui é igualzinha Verde Mas é roxa E também tá funcionando perfeitamente E eu vou deixar ela aqui em casa E tem uma roxa também Que também tá funcionando muito bem Vou deixar ela aqui em casa Essa caneta é do YouTube, ó A minha mãe ganhou no evento do YouTube É super legal Tomara que esteja funcionando Não funcionando Que triste É, não tá funcionando Tchau, caneta do YouTube Que triste Bom, vamos para a próxima E é essa daqui É azul E tá funcionando Ahn... Vou deixar ela aqui em casa Porque eu já tô levando uma caneta azul pra escola Não precisa de tanta, né? Uh, essa caneta é super bonita É de unicórnio E tem mais uma Então... Vamos testar as duas juntas Essa daqui Tá funcionando bem Eu vou levar pra escola Porque é super legal, né? E essa daqui Funciona e daí não funciona Mas essa daqui tá funcionando Também vou levar pra escola Porque também é bem legal Ahn... Próxima... Essas duas Que são canetas azuis Eu espero, né? Senão não vai fazer sentido Da tampinha delas São azuis E funcionam E eu vou deixar aqui em casa Agora... Uh, essa daqui É tão legal, ó É um diamante em cima Taran... E daí tem penas É super bonita, né? Eu gosto de ficar assim, ó Oin, 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 oin É muito legal Tá, agora eu vou parar Tomara que seja funcionando Porque eu amo ela Tá funcionando Bom... Tchau Obrigada por... Escrever por mim Vamos para a próxima Que é... Essas daqui São canetinhas permanentes Tem muitas prateadas E uma preta Acho que eu vou testar, né? Uh... Essa tá funcionando Vou deixar aqui em casa Essa também tá funcionando Também vou deixar aqui em casa Essa também tá funcionando Também vou deixar aqui em casa Porque eu não preciso levar pra escola, né? E essa preta Também tá funcionando Gostei da preta Porque dá pra fazer o contorno dos desenhos Quer saber? Vou levar uma prateada também Porque é boa de fazer sombra, né? De fazer efeitos especiais E brilhantes e prateados Então vou levar aqui Agora... Essa caneta era de um kit Mas eu não sei onde o kit foi parar Só sobrou ela mesmo Eu acho Eu não sei onde tá o resto Vamos ver se funciona, né? É pra ter cheirinho de morango Hum... É gostoso Está funcionando Vou deixar aqui em casa mesmo Agora essa daqui Também é pequenininha Uh... Uh... Eu acho que eu usei o último restinho Que tinha dela Não tá mais funcionando ou não Então... Tchau Agora... Uh... Essa daqui também é boa Essa também é a mãe, na verdade E está funcionando Eu vou dar de volta pra ela Vou deixar aqui Nas coisas que estão fora de lugar E finalmente Essa daqui roxa Eu tenho tantas canetas roxas, né? Eu gosto de roxo Tá funcionando Na verdade Na verdade eu vou levar Essa daqui Que é melhor do que essa Pra escola E essa vai ficar aqui em casa Terminamos as canetas Tem um grampo aqui dentro Bom, com certeza Tá no lugar errado, né? Vamos colocar essas canetas aqui De volta na gaveta E tem bem menos do que tinha antes E agora Vamos para a próxima parte Que é de várias coisas Aleatórias diferentes Tem duas tesouras Essa daqui é de melhor qualidade Então eu vou levar pra escola E essa vai ficar aqui em casa Tem... Três pilhas adesivas Essa daqui é transparente Mas eu acho que vou deixar em casa Porque eu acho que eu uso bem mais em casa Do que na escola, né? Essa daqui tá quase acabando Então eu vou deixar aqui em casa E essa vai pra escola Tem uma caneta Que também é de lousa Então está no lugar errado Tem cola de cola quente Que também está no lugar errado Tem um quadro de um gatinho Que também está no lugar errado Tem uma borracha profissional Que na verdade é da minha mãe Então também está no lugar errado Tem... Tem cinco apontadores E a tampa é de um que eu nunca mais achei Eu guardei a tampa porque é um labirinto, né? Vou deixar nos meus brinquedos Tem esse daqui Que é também de labirinto Igualzinho esse Só que é rosa E tem um apontador, né? Não é só a tampa Ele não é muito bom Então acho que eu vou ficar aqui em casa Tem esse daqui Que também não é muito bom Então vai ficar aqui em casa Esse daqui faz tempo que eu não uso Então eu não lembro muito bem Mas ele não tem a caixinha, né? Então vai ficar aqui em casa também Esse daqui é mais profissional Mas eu acho que é da minha mãe Então está no lugar errado Esse aqui Eu acho que também é da minha mãe Também está no lugar errado E esse tem a caixinha Então acho que é esse que eu vou levar pra escola Agora tem 11 borrachas Eu tenho muita borracha Tem as que eu ganhei de uma amiga É um coelhinho Muito fofo, né? Eu vou deixar ele aqui em casa Porque não é tão bom assim de apagar Essa daqui é meio boa Acho que eu vou levar pra escola Porque ela é boa Tem uma borracha de gatinho E eu apaguei tanto com as orelhas dele Que ele nem tem mais orelha Coitado Vai ficar aqui em casa, né? Tem essa que é de porno lápis Então vai ficar aqui em casa Essa é boa Então eu vou levar pra escola Essa não é muito boa Então vai ficar aqui em casa Essa também não é muito boa Então vai ficar aqui em casa Essa aqui está muito velha E pequena e seca Então acho que eu vou ter que jogar fora Essa daqui é super boa E é de minha Então eu vou levar pra escola E essa de coelhinho é muito pequena Então vai ficar aqui em casa Isso aqui é da Our Generation Será que funciona? Uh! Funciona bem, hein? E é bonito Então acho que eu vou levar pra escola Tem um transferidor Que eu acho que é bom de levar pra escola também, né? Tem uma decoração de lápis Que é bonitinha Mas não dá pra apagar Então vai ficar aqui em casa Porque não é muito útil Tem grafite pela lapiseira Que eu acho que eu vou levar pra escola Tem uma cola Super, ultra, mega velha Que... Olha só Acho que eu vou ter que jogar fora, né? Tem um monte de glitter De tinta seca Sei lá o que que é Ele tá preso Aqui em cima Não vai pra baixo Tá seco É, eu com certeza vou ter que jogar fora Tem um botão Que está no lugar errado Tem um branquinho Que é bem útil na sala de aula Se não tiver seco, né? Tá ótimo Então Eu vou levar pra escola Tadã! Terminamos essa parte Então vou colocar tudo aqui de volta E agora vamos para a parte dos lápis Tem esse verde Que parece bem novo Então Vou levar pra escola Esse daqui é bom Mas eu acho que vai ficar aqui em casa Ou tem uma lapiseira rosa Que está funcionando bem Ah, vou levar pra escola E uma laranja Que também está funcionando bem E vai ficar aqui em casa Tem esse do Frozen Que vai ficar aqui em casa Tem um minúsculo Que também vai ficar aqui em casa Fica no seu lugar Mais um minúsculo Que também vai ficar aqui em casa Tem esse daqui Que é super bom Então vou levar pra escola Esse vai ficar aqui em casa Ah, já sei Tadã! Vou colocar essa borracha Esse daqui parece novo Só falta apontar um pouco, né? Então Vou usar meu apontador automático Perfeito Perfeito E a outra vez Esse daqui também está bem pequeno E vai ficar aqui em casa Ah Precisa apontar, né? Ótimo Bom, acho que eu já tenho bastante lápis no meu estojo Então vai ficar aqui em casa Esse daqui não é um lápis E está funcionando E eu vou colocar aqui Junto com as minhas outras canetas Tem mais um lápis minúsculo Que também vai ficar aqui em casa Esse lápis aqui está bom Eu vou levar pra escola Mas Eu acho que já tem demais no meu estojo, né? Então Vai ficar aqui em casa Vai ficar aqui em casa Vai ficar aqui em casa Esse de Minions Combina com a minha borracha Eu vou levar pra escola Mais um lápis no meu estojo Um pequeno Aqui em casa Esse também vai ficar aqui em casa Tem uma caneta metálica E está no lugar Esse vai ficar aqui em casa Mais um de Minions Mas vai ficar aqui em casa E um de pequeno Vai ficar aqui em casa 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 Uh, mais uma lapiseira Eu vou ficar aqui em casa Uh, mais um de coração Será que eu vou ir pra escola? É muito fofo, né? Só falta apontar Eu preciso ir pra escola Muito fofo E esse aqui São um monte de gnomos Também vai ficar aqui em casa E eu acho que é só isso Bom, tudo isso vai ficar aqui em casa Terminamos a gaveta Agora vamos para essa prateleira aqui E eu vou começar com Meu caderno de pizza Pessoal, eu amo esse caderno Porque eu amo pizza Eu amo comida em geral E a cor favorita é azul Então combina super comigo E ele é fofinho Bom, eu não usei todas as páginas ainda Eu quase não usei, na verdade Ele é bem novinho Então, com certeza Vou levar pra escola Tem um pacote de lencinhos Que eu acho bom pra levar pra escola, né? Aqui tem um kit de caneta de gel Essas canetas demoram um pouco pra secar Então acho que eu não vou levar pra escola Essas aqui são super boas Eu uso bastante pra desenhar Pra escrever em colorido Mas eu acho que vem muitas, né? Então acho que eu vou deixar aqui em casa Aqui tem uma pasta do Frozen Bom, na verdade não é do Frozen Eu só coloquei um adesivo muito tempo atrás Vamos ver o que tem dentro Ah, são minhas músicas Pessoal, eu amo escrever músicas E eu deixei algumas músicas aqui nessa pasta Se vocês quiserem ver alguma das músicas que eu escrevi Tá lá no meu canal de música Bom, essa vai ficar aqui em casa Ah, essas aqui são as canetas metálicas Onde isso deveria estar? Quer saber? Vou mostrar pra vocês Vou mostrar com azul Que é a minha cor favorita Olha só, quando você desenha Sai metálico com a cor em volta É muito legal E eu vou deixar ela aqui em casa Porque eu uso ela mais aqui Terminamos mais uma prateleira E agora vamos para os estojos Vamos começar com esse estojo Pessoal, eu não sei se vocês lembram Mas esse foi meu estojo de 2016 a 2017 Faz bastante tempo, né? Bom, vamos ver o que tem dentro Aqui tem as coisas profissionais De desenhar da minha mãe Porque ela desenha super bem E ela fez um curso na faculdade Que tinha que desenhar Aí ela tem esses materiais E aqui tem borrachas bonitinhas de animais Tem de canguru Que também foi minha amiga que me deu A dinicórnio Que eu ganhei na minha festa de aniversário E uma de koala Que também foi minha amiga que me deu Eu vou colocar ela junto com a do coelhinho E também tem um pincel de maquiagem Que está completamente no lugar errado Já sei Vou aproveitar E vou colocar as coisas da minha mãe aqui dentro A borracha e os dois apontadores Bom, eu acho que esse vai ser o estojo de coisas da minha mãe Então Eu não vou levar ele pra escola Tem esse que é da Bela e a Pera Que é ainda mais antigo Eu acho que é do meu material escolar de 2015 Vamos ver Tem essas canetinhas, ó Você pinta de uma cor É quando você usa Essa daqui branquinha Do outro lado Transforma em outra cor É super legal Eu acho que elas estão funcionando muito bem Quando ela vai pra escola E eu percebi que tem duas de cada cor Então é claro que eu só vou levar metade delas, né? Essa daqui está funcionando bem Não está funcionando muito bem essa daqui, não Essa está melhor Esse daqui está melhor Então eu vou levar Esse rosa está bom E esse está melhor Vou levar E vou ficar vermelho Vou levar esse daqui Azul, claro, meio roxo Acho que eu vou levar esse Os dois estão bons Verde E eu vou levar essa daqui Laranja Vou levar esta Marron, só tem um Então eu vou levar esse mesmo Magenta Este daqui Roxo Que é azul E vou levar esse daqui E finalmente verde escuro Uh, esse está bom E vou levar esse E agora vamos ver a mágica Acontecer em todas as cores Ah, esse eu já fiz Uh, como bonita essa cor Super legal, né? Ah Aqui eu não vou tirar todos Porque são só agis de cera Tem esses que dá para girar Apareceu E desapareceu E tem esses normais Bom, eu não vou levar isso para a escola E eu não tenho outro estojo Então eu vou colocar essas canetinhas aqui E esse estojo vai ter que ficar aqui em casa mesmo E finalmente esse de gatinho Super bobo E a gente tem Várias coisas Tem um pincel Que está fora do lugar Tem canetinhas do estúdio Que também estão fora do lugar Tem canetinhas de glitter Que estão no lugar certo Eu acho Canetinha de glitter Canetinha de glitter Ah Esqueci que tinha essa, né? Ah Maticador de texto Ainda funciona Mas não tão bem assim Então vai ficar aqui em casa E eu vou colocar aqui Junto com os outros Canetinha de pompom Que também está no lugar errado Porque fica lá no meu quarto Ah, eu amo essa caneta É de emoji, ó Tcharam Eu amo essa caneta Mas é muito grande Para levar para a escola Um lápis Vou colocar aqui Junto com os outros E... Bastante lápis de cor Esses daqui são bons Porque dá para apagar, ó Eu acho que vou levar Esse estúdio de gatinho Para a escola Com meus lápis de cor E minhas canetinhas E acho que vou colocar Essas canetinhas Junto com as outras Aqui dentro Prontinho Agora Aqui atrás Porque tem mais coisas Tem duas réguas Essa daqui É uma régua normal E essa tem números E letras Eu acho que vou levar Essa para a escola, né? E essa vai ficar Aqui em casa Tem esse caderno aqui Só que esse é meu caderno Com mais músicas Então Vai ficar aqui em casa Nossa, esqueci desse caderno Esqueci que eu tinha ele É meu diário Bom, eu não vou levar Para a escola, né? Porque é meu diário Mas deixa eu ver Se tem alguma coisinha Que dá para ler para vocês Hum, eu vou ler a primeira página Escrevi metade dela em inglês E metade em português Isso foi em fevereiro de 2018 Faz bastante tempo, né? Oi, diário Eu sou a Letícia E eu sou brasileira Então às vezes Eu vou escrever Com a minha língua português Agora eu estou jogando um jogo Chamado Roblox Mas eu estou escrevendo Ao mesmo tempo E daí Eu e a minha mãe, Fabiana Vamos para o supermercado Às 5 de fevereiro eu escrevi Oi, diário Já está de noite E de manhã Eu fui para a minha escola E agora eu vou gravar Um vídeo de Squishy E amanhã eu vou tomar vacina Eu acho Ai, estou tão nervosa Hashtag mais amanhã Hashtag Canadá Hashtag nervosa Eu colocava hashtag, pessoal Eu acho que eu tinha uns 9 anos Eu vou ter que ler mais depois Vamos ver Uh, tem mais um caderninho aqui Está escrito Abra seu coração Será que eu escrevi alguma coisa dentro? Diário da escola da Letícia Ah, é Eu escrevi o que que acontecia na escola Eu escrevi só um pouquinho Aí eu comecei a escrever outras coisas Tipo, quando foi a minha graduação Dessa escola Algumas notas da minha aula de piano E eu nunca mais escrevi Porque eu acho que eu coloquei ali atrás E nunca mais vi esse caderno de novo Bom, ele tem algumas coisas É... Meio pessoais Então eu vou deixar aqui em casa Uh Tem uma borboleta Está no lugar errado E eu acho que não tem mais nada aqui atrás Pessoal, eu já tirei a prateleira E agora vamos continuar com este caderno aqui Aqui na capa está escrito Ideias ridiculamente boas Olha só Eu desenhava nele Eu escrevia músicas Várias coisas diferentes Mensagens Anotava coisas Fazia histórias Mais música Mais música Mais música Aqui eu estava testando canetas Provas de matemática Uh, olha só esse desenho É, eu e minha mãe acampando Ficou bem legal até, né? Uma rosa Eu gosto muito de desenhar Eu anotei tanta, 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 tanta coisa nele Que eu acho que não tem mais nenhuma página pra usar Eu usei ele inteiro Bom, não dá pra levar pra escola, né? Porque eu usei ele inteiro Então ele vai ficar aqui em casa Com muitas memórias Agora podemos voltar para este caderno de cachorrinho Que só tem algumas folhas dentro Então talvez a gente use E também tem este daqui de gatinho Que também está completamente vazio Eu acho que ele está combinando muito mais com o meu estojo, né? Então vai ter que ser esse de gatinho E eu vou colocar algumas folhas dentro dele Ótimo Esse vai pra escola E esse fica em casa Tem esse unicórnio Com fitas adesivas bonitinhas Olha só Tem de mancia De abacaxi Esse é muito pouco Acho que eu vou levar pra escola De sorvete De flechas Plantas Arco-íris Setas Gatinhos Comida com o meu tema Vou ter que levar pra escola também Balões Flamingos Cupcakes E frutas cítricas E eu vou levar esses dois pra escola Aí tem essa lancheira Que eu estava usando antes da pandemia E está em boa condição Então eu vou usar de novo E também combina bastante, ó Bem fofinho Tem três colheres de sanduíche Tem da Tinkerbell Do Frozen E esse aqui tem um com três negrinhos E eu acho que é esse que eu vou levar Porque ele é bem bonitinho E combina bastante, ó Olha como combina com essa flor Fica bem colorido E finalmente Mochilas Tem essa daqui Eu acho que não combina muito, né? Tem essa daqui Que na verdade é da minha mãe E não combina nem um pouco, né? E tem essa daqui Que combina completamente Olha só que fofo a cor dela É um roxo clarinho Com bolsos rosas E tem um sorvete de pompom Colorido E um gatinho Que combina muito Com o meu tema De gatinho Pessoal Eu já tenho praticamente Tudo que eu preciso Só falta um caderno Mais um estojo E uma garrafa de água Então eu vou lá na loja comprar E talvez quando eu estiver comprando Eu ache mais alguma coisinha Para levar para a escola Bom, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão para todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal